Tá pensando em cursar faculdade de arquitetura, mas não sabe bem como ela funciona? Então, não tenho uma, mas tenho duas boas notícias pra você. Com a duração média de cinco anos, o curso de arquitetura e urbanismo capacita o aluno para planejar e organizar projetos de diversos tipos de espaços e edificações. O curso de arquitetura está disponível na modalidade semipresencial, ideal para quem quer as vantagens do EAD sem abrir mão dos benefícios do estudo presencial. Afinal, especialmente nos dias de hoje, nem todo mundo tem tempo para frequentar uma faculdade todos os dias, não é mesmo? Por fim, a gente não pode deixar de falar sobre um assunto muito importante, escolher onde cursar arquitetura. E atenção, todo cuidado e pesquisa são cruciais nessa etapa, já que você precisa ter a certeza de que está fazendo o investimento certo, não é verdade? Por isso mesmo, antes de prestar o vestibular para arquitetura e urbanismo, verifique se a instituição de ensino é reconhecida e bem avaliada pelo MEC, tem a infraestrutura adequada para a realização do curso, laboratório, sala de desenho, ateliê, etc.